Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Quem estiver aí, vai deixando aquele like pra mim, deixando aquele joinha. Opa, desculpa. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem essas rosas, essas flores maravilhosas. Estão aqui, embelezando hoje a minha mesa. Boa tarde, quem tá aí, vem dar boa tarde pra mim. Deixa eu ver se já tem gente, tá abrindo aqui meu outro telefone, tá? Tem perguntinha. Gente, tem que ver, tem ritual, tá? Do Santa Sala, dia 24, que é dia dela. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu deixar esse som. Opa, tem muita gente! Antônia, Rita e Soandré, bora! Bora, 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 já é que mora, né, filha? Tá difícil aqui, né? É, às vezes dá algum problema, às vezes eu tenho que resolver sozinha, então, né? Nem sempre dá pra ser 15 horas certinho, mas eu tô aqui. Tá bom? Boa tarde. Marilene, boa tarde. Cláudio Macedo, boa tarde. Gente, eu sempre tento ser o mais pontual possível, mas tem dia que dá atraso, né? Ainda mais hoje, porque o Yuri tava ocupado com outras coisas e ele que arruma a minha mesa. E hoje, tive que eu que arrumar. Sem contar que eu atendi um tanto de gente hoje de manhã. Então, assim, você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Chegou às 15 horas, não começou ainda? Espera alguns minutinhos, porque com certeza eu vou aparecer aqui. Quando eu não vou aparecer, pode ver que quando não tem live, eu não programo. Agora, se tá programada, tem live, tá bom? Tá com saudade de mim? Tô sumida? Ontem eu não apareci, né? É, mas eu te avisei nos grupos que não ia ter, por causa que eu tinha um compromisso, tá? Deixa eu ver aqui, Amanda. Amanda de São José do Campo. São José do Campo, beijo. Boa tarde, Ana Grace. Boa beijão pra você aí. Beijo pro pessoal da Bahia. Então, gente, deixa eu falar umas coisas aqui que vai, né? Vai ter umas mudanças aqui no nosso canal. Primeiro, deixa eu falar que não vamos ter mais lives todos os dias com previsões. Então, hoje é o último dia que eu vou estar aqui ao vivo todos os dias, né? Eu não tava aqui todos os dias, às 15 horas. Então, Antônia, não vai mais ter como você reclamar aí que tá atrasada, né? Porque não vai ter mais as 15 horas. Então, vai ser assim, a previsão, eu vou fazer a previsão pra semana inteira. Essa previsão vai ser no domingo, às 20h e 30, tá? Eu faço a previsão, depois que acabar a previsão, aí tem 30 minutos pra fazer perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntinhas. Hoje pode fazer pergunta, tá? Hoje vocês podem fazer pergunta que, normalmente, igual você sempre fez. Três perguntinhas por 10 reais. Super promoção, tá? Então, aproveitem. Então, nesse domingo, agora, no Dia das Mães, às 20h e 30, eu vou estar aqui fazendo a previsão pra semana inteira. Vai ser bem completo, né? Vai ser falando de amor, bem completinho mesmo, tipo o mensal, tá? Vou fazer isso, então, uma vez por semana. Não tem mais, então, todos os dias, às 15 horas, certo? Durante a semana vai sair, na terça-feira, cafeomancia ou dabomancia, um vídeo já gravado, não vai ser ao vivo, né? Numa estreia. A quinta-feira sai uma simpatia ou um ritual pra vocês, certo? Lives com perguntas, só às segundas e sexta-feira. Então, hoje tem live, hoje tem live na noite com perguntinhas. Deu pra entender? Quem tá aí comigo? Boa tarde, Yuri. Quem tá aí? Gente, tem gente aí que nem deixou o like pra mim. Tem gente aí que nem se inscreveu no canal, né? Então, se inscreve aí no canal, deixa aquele like. Tô vendo aí que tem pessoas aqui na live, então, nós vamos ver o like primeiro, tá? Deu pra entender? Vai ficar melhor, né? Pra todos nós, porque às vezes eu venho aqui, gente, sério, eu venho aqui fazer uma previsão e tem pessoas que lançam o vídeo e tem 200 pessoas. 200 pessoas, né? Como vocês sabem, eu já tô com outras pessoas sociais também, então não sei se eu vou fazer o like todo dia aqui. Porque lá no TikTok e no Quai, eu faço vídeos assim, 50 segundos. Rapidinho. Né? Faço todos os dias, lá vai ter vídeo todos os dias, tá? Então, me segue lá. Arroba Pate da Cigana do Baralho, tanto no Quai, quanto no TikTok. No Instagram também vai começar com lives, tá? É, vou começar com vídeos lá, lives e vídeos pequenos também no Instagram, a partir de segunda-feira. É arroba Pate da Cigana do Baralho no Instagram. E aqui, né, é o Pate da Cigana do Baralho, o canal, tá? Então, aqui vai ser a programação assim. Se vocês não quiserem me acompanhar, vai ter as outras redes sociais, tá? Quem quiser fazer a perguntinha hoje, estou usando hoje o Baralho Cigano, tá? Baralho Cigano aqui. Ok? Quer fazer a perguntinha? Três perguntas por R$10,00. Valor muito simbólico, né? É. Lá, com promoção no WhatsApp até dia 10, tá? Uma perguntinha por R$30,00 e R$5,00 por R$50,00 até dia 10. Aqui, ó, três perguntas no mesmo balãozinho, através do Superchat Pix ou PicPay, por R$10,00. Outra coisa muito, muito importante. Vou fazer um ritual pra Omolu. Esse ritual. Grátis. Mas como assim, Pathy, grátis? Primeiro, gente, grátis vai ser, né, entre a... Assim, é grátis. Você tem que mandar no meu privado. Meu WhatsApp tá aí, nem todos os meus vídeos. O Yuri ainda envia aí, tá fixado. Você tem que enviar o print que tá escrito aqui, que curtiu o vídeo, tá? Print que tá me seguindo no TikTok e no Quai. E aí sim você vai entrar no grupo grátis de Ritual pra Omolu. Pathy, o que que é Ritual pra Omolu? Gente, a gente tá, assim, numa crise enorme, né? Tá cada dia pior a pandemia. Então, a gente vai fazer um ritual pra Omolu, que é o pai da transformação e da mudança e da boa passagem, né? Da cura, pra que ele traga a cura e o cuidado e a proteção com a gente em relação à nossa saúde, tá? Tenho certeza que vai ter pouquíssima gente, porque não é Ritual pra Amor. Só que é muito importante, né? A gente só sabe a importância da saúde ou quando você tá doente ou quando você perde um ente querido. Então, quando eu falo assim, gente, pergunta grátis pra saúde, ninguém faz. Eu fico boba. Né? Ah, mas eu tô sofrendo por amor. Gente, eu sei que amor a gente sofre. Só que a gente sofre, lembra de saúde? Quando a gente perde alguém ou quando a gente tá doente. Então, vamos fazer esse ritual, vai ser grátis, tá? Deixa eu falar agora do ritual de Santa Sara. Dia 24 do 5 é dia de Santa Sara, protetora, rainha do povo cigano, nossa protetora. Então, eu vou fazer um ritual muito lindo pra prosperidade, pro amor e pra saúde. O valor desse ritual é bem baratinho, tá? Valor de 20 reais pra tá entrando aí. Então, aproveita. Em nenhum outro lugar, faz ritual por 20 reais. E só através do superchat, Pix e ou PicPay na hora da live. Então, vai ter pouquíssimos dias pra vocês conseguirem vagas, tá? Não vai ter assim, ah, todo dia ninguém quer oferecer, não. Igual hoje tem, né? Vaga aí pra Santa Sara. Aproveita. Só 20 reais. Bora aí aproveitar e entrar, tá? Minha cigana do baralho ainda 30 reais, que é o dia do meu aniversário. Quem não garantiu a rifa, tem rifa, tá? Rifa pra ajudar o centro geriátrico Cristo Rei. Gente, bora aí, né? Comprar mais rifa, porque eu vejo aqui que tem pouquíssimas pessoas adquirindo a rifa. Ó, falar nisso, vou até comprar mais uns dois números aqui. Deixa eu fazer um superchat aqui de 20. Não é pra mim, é pra rifa. Depois eu olho aqui os números ainda que estão... Vamos ver se... Eu acho que eu tenho ainda dinheiro lá no mercado pago. Senão eu tenho que usar o outro meio. Vamos ver. Vamos ver mercado. Vamos ver se vai dar. Deu. Então, ó. Garantir mais dois números da rifa. Pathy, o que vocês vão rifar? Muito simples, gente. Eu vou rifar. Um ritual de amor. Um ritual de prosperidade do povo cigano. Uma tiragem com baralho cigano. Duas mesas reais, que é baralho... Que é o Contarô, tá? Dois mapas astrais. Um perfume de atração. Olha, gente. Olha que coisa linda. Perfume de atração de Dona Rosa Caveira. Olha que lindo. Pois é. É esse aqui que eu vou sortear. Ele vai consagrado, tá? Na energia de Dona Rosa. Olha que lindeza. Maravilhoso, né? Então... Tem pra homem e pra mulher. Tá? Quem quiser adquirir também, gente, sem ser no sorteio, pode me chamar aí no WhatsApp pra gente combinar, tá? Isso aqui atrai o seu amor ou, né, parceiros. E um brinde surpresa que eu vou mandar pra vocês, tá? O valorzinho é 10 reais só e não é pra mim, tá? É o mês inteiro aí. A gente batalhando nessa rifa. E no dia 30 vai ter o ritual pra angariar, né? Pra gente tá aí tendo recursos pra passar pro Centro Geriático Cristo Rei. Deu pra entender? Acho que eu falei demais. Agora eu vou começar porque já tem perguntinha aqui, tá? E bora, gente. Bora e aproveita agora, Marilene, e faz sua pergunta, tá? Porque eu só vou voltar agora só no domingo e depois, né, só na segunda e depois só na sexta, né? Então lives pouquíssimas agora. Vocês vão sentir minha falta. De repente você sente minha falta e aparece mais gente, né? Vamos lá, então. Marilene, ela quer saber como que estão os pensamentos do Jorge por ela. Ele falou que tá com muita saudade, é verdade? Ele vai tomar alguma atitude? Capricha, vem, cigana. Capricha, vem caprichar. Vem caprichar pra Marilene. Como que estão os pensamentos do Jorge por ela? Falou que tá com saudade, é verdade? Será que ele tomou alguma atitude? Capricha, vai cair. Tá com saudade, é verdade? Opa! Vamos lá agora. Os pensamentos, como que estão os pensamentos dele em relação... Vai tomar alguma atitude? Capricha, cigana. Bora, gente. Tá vendo? Três perguntinhas. Três perguntinhas. Opa, parece que caiu. Três perguntinhas aqui por R$10,00. Responde na hora. Vou responder a segunda primeiro. Você perguntou... Nós já respondemos a primeira pra não ficar fora de ordem, né? Então, ó... Tá pensando em você? Tá pensando em você. Muito. Só que problema lá com a outra pessoa, né? Problema lá com a rival. Por isso que não tá se aproximando, né? Do jeito que quer. Mas sim, tá com muitos pensamentos em você. Não é mentira. Falou que tá com saudade? Verdade. Aqui, ó... Carta do homem, a carta do caixão e a carta das nuvens. Tá com muita saudade. Louco pra te ver, de verdade. Tá? Os pensamentos dele tá muito focado em você. O que atrapalha mesmo é lá, né? A outra pessoa. Você quer saber se ele vai tomar alguma decisão. Opa! Olha, Marilele. Ele quer muito tomar decisão. Só que a mulher lá, né? Ela mexe muito os pauzinhos. Lembra que tem que fazer aí um outro ritual? Pois é. Tá na hora, viu? Mas sim. E ele já... Ó, já conversou com ela. Já falou que não dá mais. Que tá com difícil. E ela não aceita de jeito nenhum. Tá? Aqui, ó. Ela não aceita. Mas ele já falou. Ele quer tomar, assim, uma decisão. Mas ela atrapalha, viu? Bora, povo. Bora fazer perguntinha. Bora aproveitar e fazer pergunta. Bora aí. Aproveitar e entrar no ritual, gente. Ritual de Santa Sara. Hoje tem banimento também. 10 reais. Ritual de Santa Sara, só 20 reais. Gente, vai ser um ritual cigano tão lindo. Mas tão lindo. Que vocês nem imaginam. Da minha cigana também, tá? Ah, ela não tá aqui hoje, não. Da minha cigana também vai estar muito, muito, muito lindo. Então, não perde a oportunidade, não, tá? Pra minha cigana só tem 5 vagas. Que serão só poucas pessoas. E bora aí pra Santa Sara. Que vai ser uma comemoração cigana linda, tá? Vai ter música cigana. Vai ser muito linda. Então, aproveita aí. Deixa eu falar o céu astral. Hoje eu vou fazer as previsões pra sábado e domingo, tá? Sábado e domingo. Então, deixa eu falar o céu astral aqui. Céu astral do dia 8 e do dia 9, tá? Durante a madrugada, a Lua faz um contato tenso com Marte que pode gerar ansiedade e insônia. Principalmente aí no sábado, tá? Na madrugada de sábado. Vênus encerra o trânsito por Touro e faz um contato tenso com Júpiter que pede atenção nos gastos. Então, cuidado aí pra não ficar gastando à toa, tá? Assim podemos ocorrer... Assim podem ocorrer desperdícios e altas expectativas. De repente você tá esperando o emprego, né? A pessoa te prometeu, mas esse emprego não acontece. Então, não fica aí com expectativa demais. Nos relacionamentos e nas finanças, evite fazer escolhas precipitadas que podem gerar arrependimento no futuro. Tendência ao aumento de preços nas mercadorias e serviços. Ele, ele, hein? O trânsito já tá alto. Vai aumentar mais ainda na sua ferrada. A Lua em harmonia com Saturno traz segurança e nos permite ter atitudes mais insatas. Vênus ingressa em Gênesis e os relacionamentos devem ganhar mais leveza, tá? Aliás, inclusive na economia, na área do marketing e serviços ao cliente, ó. Comunicação e educação podem ganhar um novo ânimo. Então, tudo a gente que mexe com essa comunicação vai estar mais positivo. Vênus vai transitar por Gênesis até dia 2 de junho. Então, ó, nesse domingo aí as coisas vão ficar melhores, hein? Graças a Deus. Ok. Boa tarde, Vá! Ok, Vá, vamos lá, né? Será? Vou responder. Bora, gente, bora fazer perguntinha aí. Aproveita. Porque agora não tem live todos os dias, não. Ô, ótimo! Ô, Vá, ótimo! Você vai amar o retorno cigano, vai ser muito lindo. Tá? E poderoso. Depois eu te coloco lá no grupo, já tem grupo, tá? E quero saber também quem tá no grupo. Vocês tão fazendo a oração? Vocês tão fazendo a oração todos os dias? Coloquei uma oração linda lá pra gente fazer todos os dias até o dia do ritual. Então, deixa eu responder. A Vá, ela quer saber em relação à pessoa? Não, como que a pessoa está em relação a ela? A pessoa já se arrependeu? Capricha cigana, capricha pra Vá. Vem caprichar. Capricha. Vem caprichar. Pra Vá. Contar os sentimentos, né? Em relação à Vá do outro. Capricha. A pessoa tá pensando em relação à Vá. Essa pessoa já se arrependeu do que falou, do que decidiu. Capricha. Solta pra Vá, minha cigana. Solta pra Vá, minha cigana. Opa! Então, primeiro aqui, o que ele... Né? Que a pessoa está pensando em relação a você. Olha. Tá pensando que tá bem... Sabe que você tá no caminho. Quer você no caminho dele. Sabe, tá? Pensa muito em você, mas sabe das dificuldades que é chegar a esse ponto de ter algo. Tá? Então, tá bem pensativo. Bem pensativo. Pensando na família. Pensando nos desejos. Pensando na vontade de ficar. Mas vê dificuldade. Vamos ver aqui se se arrependeu. Ó, a primeira carta que saiu aqui, ó. A carta da âncora, sim. Essa carta já mostra que se arrependeu. Muita saudade de você. Mas, né? A influência aqui da outra pessoa, ela ainda atrapalha. Muito racional. Eu vejo essa pessoa que você pergunta, ela é muito racional. Mas no momento que ele quer que as emoções estão, assim, muito ligadas a você, vem o pensamento racional e tira. Aí vem ele pensando aqui de toda uma consequência financeira, emocional da outra pessoa. E, né? Mas, olha, se arrependeu? Se arrependeu, sim. Tá? Se arrependeu muito. E não foi demorado, não. Viu? Assim que falou, já arrependeu. Ok? Bora, meu povo, bora fazer perguntinha. Bora me seguir lá no Kuai. No TikTok. E quem aí é do TikTok que acabou de chegar, sempre gosta de ficar, né? Sempre pergunta. Ah, mas tá embaralhando aqui. Tá vendo? Aqui eu embaralho na hora. Lá não tem como, né, gente? Senão que eu sou uma pessoa muito falante. Lá eu tenho que falar muito rápido. Não dá pra embaralhar em 50 segundos e fazer previsão. Então, aqui dá, tá? Vamos lá. Peço a meus espinhos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho pra todos os signos pro amor. Pro dia 8 e pro dia 9. Pro sábado e pro domingo. Tá, presta cigana. Vem, tá, presta. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão. Gratidão sempre. Tô usando hoje, ó. Baralho lindo de Santa Sara. Tá? Em breve, uma imagem de Santa Sara aqui. Vamos lá. Pra as finanças e pro trabalho. Eu estou usando só baralho e ciganos. Peço a meus ciganos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Que abram o baralho pra finanças e trabalho pra todos os signos. Pro dia 8 e 9. Lembrando que a partir de domingo nós teremos previsões semanais, tá? Vai ser pra semana. Não vai ser diário mais. Não vou estar aqui ao vivo com vocês todos os dias, tá? Lives só realmente no domingo, na segunda noite e na sexta noite. Os outros vídeos serão vídeos gravados que terão estreias, tá? Então, aproveita a minha companhia aí, quem gosta de mim. Vamos lá. Saúde, família. Capricha cigana. Pra todos os signos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. E não esqueça. Novidade, tá? Novidade. Olha. Perfume de Dona Rosa Caveira. Vai consagrado. Olha que linda. Tá? Só entrar em contato comigo aqui pra saber. Esse não é aquele que tava aqui não, tá, gente? Aquele era de Dona Maria Padilha ou de Dona Sete Saias. E esse aqui é de Dona Rosa. É diferente, tá bom? Só aqui. Vamos começar? Vamos começar que eu tô falando demais já. Amanda. Ah, tá no trabalho, Amanda? Ô, que pena. Deixa eu... Mas vá assistindo que você consegue aí, tá? Deixa eu pegar mais água aqui pra mim, que eu falo muito. Vocês estão vendo. Amanda, é lá do Quai que você me encontrou? Se for, seja bem-vinda. Se você não se inscrever no canal ainda, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal aí. Deixa aquele joinha. Aqui tem previsão pra semana inteira. Vamos começar, então, com o signo de Ares pro amor. Vamos, larianos, pro amor. Carta da lua, paixão. Ó, eu vejo aqui uma paixão começando aí no final de semana, tá? Eu vejo mais no domingo. Pode ser que você conheça, conheça alguém aí através da rede social no sábado. Mas comece a conversar mesmo através das redes sociais no domingo e pode surgir uma grande paixão. Quem tá querendo reconciliação, essa reconciliação pode acontecer, tá? Pode acontecer sim. E se você já tem um relacionamento, eu vejo aqui muita paixão a dois. Então, se você tem já o seu parceiro, vai ser um final de semana de muito amor, de muita paixão. Vamos agora pra finanças e trabalho. Carta das máscaras. Cuidado, carta da raposa. Cuidado aí com traição no trabalho, com puxada de tapete, ariano. Muito, muito cuidado mesmo, tá? Eu vejo aqui gente querendo realmente o seu mal. Então, abre o olho aí. Não deixe as coisas acontecerem. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você abre aí o seu coração. Que pode ter alguém fofocando e tirando a sua paz e o seu sossego. Vamos agora pra saúde e família. Olha, vai tá muito bom, tá? A energia tá positiva aí pra saúde e pra família. Não vejo problema nenhum, tá? Mas mesmo assim, não relaxe. Alquim gel, máscaras. Sempre se protegendo, tá bom? Então, a energia tá boa pra família e também pra saúde. Não vejo problema. Vamos agora pra touro. Vamos lá, taurinos. Ainda chegando agora, avisando que as previsões agora serão só semanais. Todos os domingos, às 20h30, eu vou fazer a previsão ao vivo pra semana inteira, tá? E vai ter live na segunda e na sexta à noite com perguntas. E, né, durante a semana sai vídeo aí de dadomancia ou cafeomancia e simpatias. Mas aí não é ao vivo mais, tá? Ao vivo só. No domingo à noite, com previsão pra todos os signos pra semana inteira, tá? Na segunda com perguntas e na sexta com perguntas. Vamos lá, touro pro amor. Carta do sol. Olha, bom momento pra aquela reconciliação, tá? Se você tá vivendo aí um triângulo amoroso, eu vejo esse triângulo amoroso aí se desfazendo a seu favor, taurino. Tá? Um amor novo pode surgir. Acalentando o seu coração, trazendo paz e tranquilidade pro coração machucado aí. Não vejo ninguém do passado voltando, não. Tá? Tá esperando aí, não vejo, não. Vamos pra saúde e pra trabalho e finanças. Bom momento pro novo emprego. Portas abertas aí pra novas negociações pra você que trabalha por conta, tá? E até mesmo uma promoção pra você que trabalha fixo. Pode aí quem tá querendo comprar a sua casa própria, mas desde que já esteja com, né, com um dinheiro já guardado, né, um financiamento quase pronto, aí sim eu vejo você conseguindo comprar a sua casa. Pra você aí, saúde e família pra touro. Olha, uma mensagem de alguém de longe, de um familiar de longe vai trazer alegrias, viu? Vai trazer alegrias e comemorações. Eu sinto aqui que alguém que já estava doente e agora vem a notícia que a pessoa se recuperou e vai trazer aí a alegria pra família. Aguinha? Vamos lá pra gêmeos. Geminianos como eu. Vamos lá, gêmeos. Quem tá chegando agora, deixa o seu like, se inscreve no canal. Gente, tem gente aí, tem duas pessoas aí que não deixaram o like. Por favor, deixa o seu like. O seu like é muito importante. Então tem duas pessoas aí que não deixaram o seu like. O seu like é muito importante. Deixa aí pra mim. Vamos, gêmeos, pro amor. Carta da Estrela. Ei, maravilha. Nós estamos que estamos, hein? Ó, gêmeos que tá solteiro aí e tá querendo amor, surge esse amor, tá? Quem tá aí nos relacionamentos, já tá apaixonado, já vive um relacionamento, vai tá mais apaixonado ainda. Vai tá muito positivo. E aquela reconciliação também pode acontecer, tá? Então reconcilia... E essa reconciliação aqui pode ser com alguém de longe ou alguém até mesmo do seu passado, viu, Geminiano? Vamos agora pra finanças de trabalho. Carta da Torre. Cuidado com gastos, tá? Veja aqui, cuidado com gastos em excessos. Veja o ganho de causa da justiça, viu? Tem questões aí que a justiça ganha. Então aí pode ter uma movimentação. Ou de repente hoje, de uma, né, de uma audiência. E eu vejo aqui você ganha de causa da justiça. Vamos pra saúde e família. Carta do Sol. Saúde vai tá excelente. A energia também de família vai tá vibrante. Então não vejo nenhum problema aí em relação à sua saúde, tá? E a sua família, ok, Geminiano? Gente, quem for chegando aí, vai deixando aquele like pra mim. Tem três pessoas aí que chegou, tá assistindo. Não deu like. Obrigada você que acabou de deixar o like. Então agora é duas só. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Você quer que eu responda perguntinhas? Tô respondendo perguntinhas com baralho cigano, tá? Três perguntinhas por dez reais num balãozinho. Só mandar aí no mesmo balãozinho, três. Aí, Paty, eu não tenho cartão de crédito. Posso fazer um Pix? Pode, tem meu Pix aí. É só fazer o Pix, mandar o comprovante lá pro WhatsApp. Tá fixado aí que o Yuri manda também, tá? Manda o Pix aí e o comprovante que o Yuri vai estar falando comigo. Ok, você pode fazer suas perguntas, certo? Então vamos lá pra gêmeos, vamos lá gemelianos, pro amor. Ó, não, não é pra eles mais não. Desculpa, gente. É câncer. Ela vai ter mudança. Mas a cartinha de câncer tá ali. Vamos lá pra câncer agora. Vamos lá pro amor pra câncer. Carta dos Lírios, Oraiema, Mãe Oxum. Mãe Oxum trazendo aqui a reconciliação, tá? Bom momento pros casais se engravidarem. Quem quer engravidar aí? Ótimo momento pra gravidez, tá? Reconciliação. Desde que tenha mudança no relacionamento. Senão é amor novo, tá? É algo novo sendo colocado no seu caminho. Vou pra finanças de trabalho. Estabilidade, não vejo mudanças, tá? Não vejo nenhum perigo aí de perder emprego. Não vejo nenhum perigo aí de estar perdendo dinheiro. As coisas estarão estáveis nesse final de semana. Vamos pra saúde e família. Olha, eu vejo aqui uma doença tá chegando, né? Repentinamente, tá? Vejo aqui que vai ser o momento realmente de você tá se preocupando e se cuidando. Ok? Em relação à família, pode ter uma pequena viagem, tá? Mas só pra um lugar isolado, tá? Sem aglomeração, pra estar curtindo aí o final de semana. Mas com a saúde, cuidado aí com a saúde. Vamos lá pra Leão. Bora, gente. Bora fazer pergunta. Agora a gente só tem live, né? Agora só vai ter live à noite. Não vai ter mais essa live às 15 horas. Quem gosta dessa live às 15 horas, não vai ter mais. Mas, infelizmente, né? Então vai ter live só domingo à noite com as previsões pra semana inteira. E vocês vão poder assistir o vídeo semana inteira. Ele vai ficar aqui pra vocês assistirem. Quem não assistiu ao vivo, tá? Live de perguntas na segunda e na sexta. E vídeos, né? De algum tema aí durante a semana, mas gravado. Ok? Então vamos pra Leão. Vamos lá, Leão. Pro amor. Carta da montanha. Dificuldades no amor, tá? É. Se você tá querendo aquela reconciliação, não acontece, não. Nem novo amor pra você que tá esperando aquele novo amor, Leão. Então não vejo aí o novo amor chegando também, não. Tá? Pode ter alguma discussão e alguma briga pros casais. Então toma muito cuidado aí. Tá? Com o que você vai conversar, com o que você vai falar pra não brigar. Finanças e trabalho. Carta do jardim. Carta do jardim tem a possibilidade de um novo emprego aí pra quem tá precisando, tá? É. E pras outras, eu vejo estabilidade. Mas pra quem tá precisando de um novo emprego, pode surgir aí uma proposta até amanhã mesmo, no sábado. Saúde e família. Energia muito pesada, muito difícil. Tanto na saúde quanto na família, tá? Pode ter algumas discussões familiares. A saúde tá bem abalada. A saúde tá bem ruim. A energia tá muito baixa, tá? Acende uma vela pro seu anjo da guarda. Se estiver sentindo alguma coisa, vai ao médico. Porque eu vejo aqui a saúde bem perigosa, viu? Tá perigando aí. Então cuidado. Vamos agora pra virgem. Vamos lá, virginianos. Gente, quem for chegando vem dar uma boa tarde aqui pra mim. Bora dar uma boa tarde. Bora dar... Gente, mas é uma gracinha, né? É muito linda, né? Olha que coisa mais linda. Então vamos lá agora pra virgem. Vamos lá, virginianos. Pro amor. Carta do jardim. As coisas irão se resolver, viu? Tá com problema amoroso? As coisas se resolvem. As coisas serão resolvidas aí. Reconciliação pode surgir. Tá? Triângulos amorosos sendo desfeitos, assim, ao favor do virginiano. Então, virginiano vai ser desfeito, triângulo amoroso. A pessoa vai estar aí dando todo o amor pra você. Tá? E se você brigou com o seu parceiro aí, eu vejo a reconciliação. Pros outros, a energia vai estar tranquila, de paz. Você não veja aqui um novo amor, não, tá? Não. Então vamos agora pra finanças de trabalho. Carta do corvo. Dos corvos. Você aí fez uma entrevista? Mandou um currículo? Pois eu vejo chegando aqui pra você, a partir de amanhã já, um comunicado falando de trabalho, tá? É, falando, olha, você passou, vem fazer o processo seletivo, né? Essa vaga é sua. Então fica ligado aí nas redes sociais, porque vai ser através das redes sociais. E também fica ligado aí no e-mail, tá? Pode surgir através do e-mail. Vamos aqui. Pra saúde. Saúde, ó, cuidado. Veja aqui, família, a energia da família tá de traição. Alguém vai contar um segredo seu. Isso vai te trazer irritabilidade. Você vai ficar aí com raiva, irritada, por causa dessa pessoa que vai aí expor um segredo seu. Então fique, né? Presta atenção pra quem você contou um segredo, né? Será que essa pessoa é fofoqueira? Tem essa possibilidade, tá? Nesse final de semana. Deixa eu beber água. Vocês sabem que eu tenho um calo na garganta e que eu preciso beber água a toda hora. Vamos lá, Librianos. Librianos pro amor. Carta do caminho. Epa! Sua alma gêmea tá chegando, hein? O ser da sua vida, ser amado, ser de luz, que é o seu aí, né? Aquele que tava junto de você naquele momento, né? Da criação, ó. Eu vejo aqui chegando até você. Então, novo amor chega. E novo amor de vidas passadas, tá? Tá no seu caminho também uma pessoa do passado que teve um corte inesperado na sua vida. Você ficou sem saber por que terminou. Essa pessoa não volta, porque essa pessoa é uma pessoa do seu destino. Então, né? Não deixa aí ela fugir. Se ela voltou, segura aí, porque é seu. Tá ok, Libra? Vamos lá pra finanças de trabalho. Carta do urso. Cuidado, dificuldades aqui. Não vejo novo emprego, não, tá? E um pouco de dificuldade em pagar contas, né? As dívidas aí vão estar se acumulando. Então, nada de ficar gastando dinheiro à toa. Nada de gastar com bobagem. Faça aí o que tem que fazer. Preste atenção, muita atenção nos seus gastos. Seja inteligente. Trabalhe, não estou vendo aqui um novo emprego. Bom, agora pra saúde e família. Saúde tá excelente. Energia familiar de muito companheirismo, muito amor, tá? Não vejo problema em relação a nada no Libriano. A saúde tá boa. Até mesmo quem faz tratamento aí de coração. Eu vejo estável. A pressão arterial estável, tá? Sem contar que muito amor. Vocês estarão muito unidos. A família vai estar muito unida. Vai estar, sabe? Querendo ficar junto. Aproveitar os momentos. Vamos agora pra escorpião. Vamos lá, escorpião. Pra escorpião. Sabe, me siga lá no Instagram. Arroba parte da cigana do baralho. A partir de segunda-feira tem conteúdo lá de vídeo, tá? No TikTok e no Quai. Arroba parte da cigana. Lá tem vídeos todos os dias, tá? Então, vídeos curtinho. Vídeo bacana. Quer me seguir lá? Então, me segue lá. E ao vivo aqui, só domingo. Segunda e sexta, às 20h30. No domingo, a previsão para a semana inteira. E na segunda e na sexta, só perguntas com o baralho cigano. Tá bom? Vamos lá pra escorpião. Vamos pro amor, escorpião. Carta dos livros. Olha, você vai estar analisando os seus relacionamentos aí, tá? Tem coisas no relacionamento aí que não vai estar tão bacana e você vai estar analisando. Você vai falar, será que vale a pena? Será que não vale? Pode estar começando um relacionamento, se você está solteiro. Com alguém ligado à educação, tá? A reconciliação também. Você vai estar aí precisando, né? De fazer a reconciliação aí através de uma boa conversa. Então, tem que conversar aí pra ter reconciliação. Ok? Vamos ver aqui. Finanças e trabalho. Opa! Causa da justiça você tem? Vitória aqui na causa da justiça, viu? Essa carta dos livros aqui, ela fala também de causa da justiça. Então, se você teve uma causa da justiça, tem uma batalha aí. Em relação a trabalho, eu vejo vitória, tá? E eu vejo aqui as coisas não demorando muito a surgir pra você não. O dinheiro, tá? Então, tem muito positivo aqui pra questão judicial. Também pra quem trabalha na área da educação, tá? E da justiça. Desculpa, gente. Espirrei. Vamos lá pra saúde, família. Olha, você vai estar com energia muito boa de companheiro, né? Você vai estar acalentando a família. Sua saúde tá boa, tá? É. Forte como um cão. Um cão. Não é como um touro, não. Como um cão. A energia tá muito positiva. É. Você vai estar muito companheiro. Você vai estar dando ombro amigo. Dando força. Então, vai ser aí um final de semana muito bom pra você. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem mensagenzinha aqui. Agora que eu vou ler, gente. Ok. Ana Grace. Fez pix pro ritual da cigana? Obrigado. Então, tá bom. Vou te colocar lá no ritual, então. Tá ok? Vamos lá pra Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Cartinha do amor pra Sagitário. Epa, Sagitário. As coisas não estão boas, não, hein? Tá complicado pra você. Uhum. Complicado. Eu vejo aqui, ó. Fofocas pra quem tem um relacionamento. Triângulos amorosos se formando. De repente, você tá começando a se envolver com alguém que essa pessoa é comprometida, tá? E não tem reconciliação. Né? Final de semana não vai ser muito bom aí pro amor, não. Vou aqui pra final de trabalho. Também dificuldades com o financeiro, tá? Principalmente com excesso de gastos. Vai parar de gastar à toa aí, tá? Não vejo novo emprego chegando pra você. É, orçamento bem apertado. Então, segura a onda aí. Vamos ver, pelo menos, a saúde e a família. Também dificuldades, tanto na saúde quanto na família. Eu vejo aqui que tá muito relacionado ao problema financeiro. Vai atingir a família, né? Vai ficar ansioso e isso vai demonstrar no seu corpo. Então, tem uma coisa ligada à outra, tá? Por causa das dívidas, das coisas que tem que pagar. A família, né? Vai ter alguma discussão familiar. Ou vai ficar preocupado, né? Com os gastos familiares. E vai acabar tendo aí um ataque de estresse, de ansiedade. Isso aí vai... Você vai sentir no seu corpo. Vamos agora pra Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Então, já sabem, né? Não tem mais live todos os dias às 15 horas. Agora é só no domingo. Previsão pra semana inteira às 20h30. E live também às 20h30. Na segunda e na sexta com perguntas. Então, aproveita agora, então. Três perguntinhas por R$10. Três perguntinhas por R$10. Aproveita, ok? Vamos lá, então, pra Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio, pro amor. Carta da Foice. Término, tá? Veja aqui, separação. Relacionamentos desgastados. Relacionamentos que estavam trazendo sofrimento. Eu vejo aqui, agora, ter término. Não é um bom momento pra novos amores. E nem reconciliação. E quem tá junto tem a possibilidade muito grande de tá aí terminando. Então, pra Finanças do Trabalho. Carta do Cão. Pode contar aí com a parceria dos colegas do trabalho. Pra resolver alguma questão no trabalho. Ou até mesmo um amigo te indicando pro emprego aí, tá? E parcerias também pra fazer seu próprio negócio. Bom momento aí pra as amizades, mas ligada ao financeiro. Até o dinheiro emprestado, tá? Um amigo vai te socorrer. Vamos pra Saúde Família. Carta da Cigana. Olha, mulheres. Cuidado, mulheres. Doença aqui relacionada, tá? Ao sistema reprodutor feminino. Quem tá com dificuldade de engravidar aí vai procurar um médico. Porque tá falando muito aqui disso, tá? Pode ter algum problema aí. Por isso que não consegue engravidar. Tá? Em relação à família vai trazer um pouco de tristeza isso, né? De repente tá até tentando, tentando. Tava feliz, achando que tava tendo, né? Tava grávida, tava. E pode ser que aconteça aí uma coisa ruim no final de semana. Venha a perder o bebê. Então, muita atenção, tá? Tem que procurar um médico pra tratamento. Mulheres aí, tá? Vamos agora pra Aquário. Vamos lá, Aquarianos. Vamos lá, Aquário. Santa Sara, pro amor. Opa, o novo amor, tá? Aquariano, com o novo amor aí. Eu vejo o pessoal mais jovem. Tá? Mais jovem que você. Vai trazer energia melhor. Vai trazer alegria. Tá? Não vejo reconciliação porque eu vejo algo novo. Tá? Vejo gravidez. Pra vocês eu já vejo gravidez, viu, Aquário? Então, se você não quiser engravidar, se proteja. Porque tem uma possibilidade enorme de gravidez aí pra vocês casais aí e Aquarianos. Vamos agora pra Finanças e Trabalho. Ó, no trabalho, cuidado com a traição, tá? Veja que tem muita gente querendo uma promoçãozinha, até mesmo um aumento de salário. Não é uma grande coisa. Mas tem falsos amigos aí que vão querer fazer fofoca e intriga. Isso pode levar até a perda do emprego, tá? Pode perder o emprego. Então, muita atenção aí. Vamos agora pra Saúde e Família. Energia Familiar tá excelente. Muita união. Muito. Se você teve alguma briga, alguma discussão, vai embora. Tá? Então, tem muita união. Muita compreensão. E eu vejo aqui, Saúde também tá boa. Agora eu vou fechar com Peixes. Vamos lá, fechando com Peixes. Vamos lá, Piscianos, pro amor. Cartinho da Aliança, ó. Que maravilha. Gente que tá namorando há muito tempo aí, pode casar, hein? Ou receber um pedido de casamento. Muita gente também pode ir morar juntos, né? E eu vejo aqui quem tá começando um relacionamento. Conhecendo alguém, essa pessoa vai querer esse relacionamento sério. Algo sério, hein? Não vai ser só uma ficada, não. Vamos pras Finanças de Trabalho. Carta da Casa, positivo pra quem trabalha, tem seu negócio próprio. Principalmente se for algo familiar, sabe? Aquele pequeno comércio, né? Aquela pequena indústria. Mas coisa assim, que passou de pai pra filho. Pois é, tá positivo. Os outros, tá estável. Eu vejo que pode sim ter um novo emprego, sim. Onde você vai se sentir em casa. Na saúde e na família. Esse dia tá excelente, tá? Alegrias, comemorações, tá? Pode ter um aniversário aí de uma criança. Isso vai trazer... Gente, nada de aglomerar, tá? Aniversário só pra quem mora na casa. Eu vejo aqui que vai ser um momento de muita alegria e diversão aí pra criança, né? Porque tá difícil, né? Manter criança dentro de casa. Porque, né? Depois, o tempo todo. Então, isso vai trazer alegria, tá? A saúde também tá excelente. Então, essas foram as previsões, gente. Pro dia 8 e 9, sábado e domingo. Como eu falei, a partir de hoje, né? Não temos mais essa live às 15 horas todos os dias. Não vamos ter. Nós vamos ter lives com previsão semanal uma vez. No domingo, às 20 horas da noite. Às 20 horas. Às 20 e 30, na verdade. Às 20 e 30, com as previsões pra semana inteira. Segunda-feira, à noite, tem perguntas, superchat com o baralho cigano. Na sexta também. Na terça-feira, vídeo gravado de dar-domancia ou campeomancia. E na quinta, vídeo gravado de simpatia ou ritual. Entendeu pra entender? Mas todo dia tem vídeo lá no Quai e no TikTok, tá? Só me procurar lá, arroba parte da cigana. E a partir de segunda-feira, também vídeos, tá? Vídeos e lives lá no Instagram. Que é arroba parte da cigana do baralho. Deu pra entender, gente? Também deixei um vídeo aqui explicando, tá? Depois dá uma olhada no vídeo. Tô explicando direitinho, tudo certinho, tá? Eu volto. Então, hoje tem, tá? Hoje tem. Hoje tem superchat às 20 e 30, com perguntinhas. Lembrando que as perguntinhas são o quê? Três perguntinhas por 10 reais. Então, bora aproveitar. Beijo pra vocês e até mais tarde. Obrigada, gente. Fui! Até mais!